No Unisul Comunidade, hoje, vamos falar sobre cultura dentro do curso de jornalismo da Unisul. Provocados pelo professor William Máximo, acadêmicos do sétimo semestre fizeram um evento, o Divulga Arte. Vamos falar também com a coordenadora de ações culturais da Fundação Municipal de Cultura e Esporte, Lilia Guedes, e com o acadêmico do sétimo semestre, Matheus Aguiar, que participa também no próximo bloco. Professor William, é um prazer tê-lo conosco aqui no Unisul Comunidade. Prazer, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Estamos à tua disposição e das pessoas que estão nos acompanhando. É um prazer, Lilia, tê-lo conosco aqui no Unisul Comunidade. É um prazer nosso. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Professor William, da onde é que surgiu a ideia de rasgar todo o cronograma da disciplina do semestre e refazê-lo no primeiro dia de aula do semestre de 2015? Jornalismo Cultural à disciplina. Então, Eduardo, primeiro, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Nós somos desafiados constantemente, tanto pelo reitor, professor Salésio, mas principalmente pela coordenação do curso de jornalismo através do professor Mário, que nos desafia permanentemente a ousar, a criar, fazer diferente. E quando eu fui desafiado a estar com vocês na disciplina de jornalismo cultural, a primeira ideia que me veio foi o seguinte, olha, como a gente pode extravasar, ir além da sala de aula, aprender com os outros ambientes. E como a gente estava falando de cultura, e cultura, como todos sabemos, o termo, ele é amplo, e é polissêmico, é abrangente, nós imaginamos que, de repente, nós pudéssemos focar na arte, cultura como sinônimo de arte. E a gente sabe, eu moro em Tubarão, resido em Tubarão, e a gente sabe o quanto os nossos artistas, eu milito aí nessa parte cultural há algum tempo também, o quanto os nossos artistas são carentes na questão da mídia, de como eles podem divulgar o trabalho deles, eles que cantam, dançam, pintam, bordam, enfim, como que eles poderiam potencializar esse trabalho. Então, eu imaginei que a gente pudesse, de alguma forma, aliar os conteúdos, os conceitos sobre jornalismo cultural, tudo que a gente precisasse passar sobre linguagem, como fazer um texto diferenciado, um texto criativo, e, ao mesmo tempo, levar até esses artistas, até a comunidade, de fato, o nome do programa, Unissu Comunidade, mas levar à comunidade um pouco, não do que a gente sabe ou entende mais do que eles, não, mas compartilhar algumas das ferramentas que a gente sabe o quanto cada um de vocês, Eduardo, por exemplo, a tua experiência no rádio, a experiência do Matheus no rádio, que vai falar aqui daqui a pouco conosco, e tantos outros colegas da tua turma que fazem jornalismo já diariamente. Então, de que forma nós poderíamos potencializar isso e levar isso para os artistas? E daí surgiu essa ousadia, que eu diria que não é minha, pelo contrário, é da turma. A turma encampou a ideia, a turma levou adiante, a Lilian está aqui do lado, a Lilian acreditou também nessa loucura, e deu no que deu, um evento em que os artistas saíram, não só falando bem do evento, porque eu acho que isso é relativo, é subjetivo, mas saíram falando que eles saem mais convictos de que eles podem fazer ainda mais com a mídia, saíram convictos de que as ferramentas que vocês, Eduardo, apresentaram no dia do evento realmente vão fazer a diferença na vida deles. Então, de tudo isso, do que a gente trabalhou em sala de aula e fora, principalmente, nós visitamos... Os workshops, né? Através de workshops, nós visitamos os ateliê dos artistas, nós tínhamos aulas fora da nossa sala de aula, e eu acredito que isso foi muito rico, para mim, particularmente, como pessoa, como profissional, e eu imagino que para vocês também, que curtiram, por exemplo, estar na casa do Zé do Boi de Mamão, no ateliê do Zé do Boi de Mamão, um artista plástico, respeitado em Tubarão, e tantos outros que a gente foi visitar, e nos acolheram muito bem em suas residências, em seus ateliês. Agora, Lilia, a questão da parte cultural da cidade de Tubarão é carente pela própria falta de divulgação, temos uma estrutura de comunicação da prefeitura atuante, só que, às vezes, não atinge aquelas pessoas que deveriam atingir. E esse divulgante que aconteceu, acredito que deu também, mexeu um pouco com a estrutura da fundação na parte cultural, acredito eu. Olha, para mim foi uma grande surpresa, e uma feliz surpresa pelo fato de começar a pensar no futuro profissional, de que forma também ele vai poder estar trabalhando essa questão dentro do mercado da comunicação. e principalmente essa área, que normalmente não é prioridade. A cultura, de uma forma geral, ela sempre fica meio que segundo plano. Tem outros setores que têm muito mais enfoque do que a questão cultural. Então, eu acho que é abrir um espaço, abrir uma porta para que o futuro jornalista, ele possa, interessado, sair da faculdade pensando, olha, eu vou atuar naquele mercado. E não só na questão do social, porque normalmente a cultura entra no lado do social. Social, como é que eu digo? Social não... É, mas é uma coisa muito pequena. É, uma coisa pequena, entendeu? Mas ela tem um foco muito grande, porque ela gera emprego, ela trabalha muito a questão da saúde das pessoas, a cultura, a arte, de um modo geral, ela beneficia a comunidade. Então, foi bastante importante o divulgar arte, principalmente acontecer dentro do Centro Municipal de Cultura, do Museu Vila Zumblick, onde a gente aproveita e agradece para o professor William e todos os alunos que se envolveram e que tiveram a oportunidade também de entrar dentro do museu, que com certeza muitos deles nunca tinham entrado ali. Verdade. E com isso, ter uma outra visão do que tem dentro do Tubarão. Mesmo eles fazendo faculdade dentro do Tubarão, não entra dentro do nosso espaço. E aquilo ali é do povo, está no centro da cidade, está no coração da cidade, e tem que ser aproveitado por todos os segmentos, e principalmente para os jornalistas, né? Muito bem. Nós vamos fazer uma paradinha rápida. O Unissu Comunidade continua aqui na Unissu TV e lembra você que nos acompanha, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, nós temos aqui uma nova missão de jornalismo para você. É o Jornal da Cultura, às 12h, aqui na Unissu TV. Lembrando, claro, às 12h30, a equipe de jornalismo que trabalha atuante na nossa região traz o Câmera Aberta, meio-dia. À noite, às 20h, o Câmera Aberta à noite. E o Câmera Aberta, resumo, a partir das 23h. Você pode participar conosco acessando o nosso site, unisultv.com.br, acompanhar a programação online e também o nosso e-mail, unisultv.com.br. Unissu Comunidade faz uma breve parada, volta em seguida aqui na Unissu TV, canal 4 em Tubarão, canal 26 em Laguna. E aí E aí E aí E aí